Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Frater Paulo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, que eu vou passar pra vocês, é uma propriedade muito legal, que ela vem lá do xamãs do México. É uma coisa muito, é a limpeza com os ovos, né? Você tem um ovo, você pode trabalhar com uma limpeza, descarrega de energia negativa, tá? E é muito usado lá pro lado do México, né? Dos magos, dos xamãs de lá, os ocotistas, eles usam muito. Tá? E... Como é que você vai fazer? Você vai precisar de um ovo, um ovo branco, né? Um ovinho branco. Ele é na temperatura normal, tá? Se ele estiver na reladeira, você tira. Tira e deixa ele ficar na temperatura normal, tá? O ovo, ele tem um simbolismo da vida, né? Do surgimento da vida, né? Que aqui é um... Uma gema, uma clara, que mais pra frente vai virar um pintinho. Entendeu? Tem um simbolismo... O ovo tem um simbolismo no cutismo de... De criação, de vida. Tá ok? E... O ovo, nesse estado que ele se encontra, ele é muito sensível a energias. Energias negativas, né? E... O que é que você pode fazer? Você pode passar as energias negativas que estão no seu corpo ou no ambiente pra dentro do ovo, tá? Porque tudo é energia, tudo é fibração. Como aqui dentro tem a clara e a gema, que estão em um estado de criação, de desenvolvimento, de pureza, energia, né? Ele se torna um filtro. Então, ele capta essas energias negativas, tá ok? Então, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo a sua oração, Pai Nosso, qualquer oração no seu coração, e você... O que você vai fazer? Você vai passar esse ovo no corpo todo, desde a cabeça até os pés. Tá? Você vai passando na... Na sua cabeça, Movimentos circulares, Vai orando, vai pedindo... Pai Nosso que está aí no céu, Vai fazendo a sua oração, Ou para o seu Exu de devoção, Você vai passando no corpo todo, né? Você vai pegando... Passando... Movimentos circulares, tá? Vai passando todo o corpo Num local que você passa no rosto também, Nas costas, Nos genitais, Nas pernas, Na palma das mãos, né? Nas plantas do pé, Vai passando em todo o corpo, E vai rezando, Pedindo para... Essas energias... É... De inveja, De olho gordo, De demanda, De energia negativa, De magia negra, De coisa negativa... Né? Que vai... Que passe para dentro do ovo, Essa energia. Pelo... O fato de você estar... Entrando em contato, Você está limpando a sua... A sua aura, O seu corpo físico, Mental e espiritual, Com o ovo, Após isso, Você vai ou... Quebrar e jogar fora, Você pode descartar... No seu vaso sanitário, Num lugar onde tem água corrente, Ou você pode quebrar o ovo, Num copo d'água, E ver se vai aparecer, Manchas, Desenhos, Manchas, Tá? É... No ovo, Tem casos que o ovo, Fica totalmente preto, Cinza, Tem casos que aparece, Até sangue dentro do ovo, Tá? Devido a tanta, Tanta demanda, Tanto feitiço, Que a pessoa tem, Então, Tem casos, Excepcionais, Tá? Aí, Você vai quebrar, O ovo num copo, Com água, E vai jogar um sal grosso, E vai misturar, E vai jogar no vaso sanitário, E vai dar descarga, Tá? Isso aqui é uma limpeza, Se você tá se sentindo demandado, Com energias negativas, Dor de cabeça, Dor no ombro, Dor em alguma parte do corpo, Você tá com dor na barriga, Passa ele na barriga, Você tá com dor nos chakras, Sentindo que seus chakras estão desalinhados, Passa no chakras, Coronário, Frontal, Laríngeo, Cardíaco, Vai passando, Todos os chakras, Passa no corpo todo, Só tome cuidado, Cuidado pra passar, Não fazer muita pressão, Porque a casca do ovo, Ela é frágil, Ela arrebenta, Então, Isso aqui tá um descarrego simples, Que você pode fazer com um ovo, Tá? Que você passar todas as energias negativas, Que tá no seu corpo, Pra dentro do ovo, Porque essas energias, Gostam de coisas novas, Que tão crescendo, Nutrir, Então eles vão atrás, De energias, Pra sugar, Pra nutrir, E o ovo, Como ele tá, Um processo de crescimento, Ele tem energias positivas, Então a energia negativa, Vai pra dentro dele, Entendeu? Então você vai fazer, Essa limpeza, Esse descarrego, Tá? Outra dica, Você pode, Se você tá sentindo, Que a sua casa, Tá sendo demandada, Você pode colocar um ovo, Num cômodo, Quatro ovos, Em cada canto, Do quarto, Fazer oração, E deixar lá, Durante sete dias, Só que depois, Você recolhe, Esse ovo, Você vai ter que jogar, No lixo direto, Porque ele já vai estar, Em estado, De podridão, Ele já vai captar, Todas as energias negativas, Então ele serve, Pra limpar ambientes, Também, Tanto o corpo, Quanto o ambiente, Tá ok? Essa fica a dica, Um canal, Só estamos, Tão com 600 inscritos, Um canal, Que tanto divulga, Sobre, Magia oculta, O pouco que eu aprendo, Eu passo pra vocês, Tá? Acesse também, O nosso, Grupo lá, De estudo, De livros, PDF, O universo, Universotérica, Tá? Dá uma acessada, Pra gente, Acessa lá, Beleza? Acessa aqui, A Universotérica, Aqui ó, Pra gente, Dá um like, Compartilha, E vamos crescer, Tem 205 pessoas, Se 205 pessoas, Se inscrever no canal, De 600, Já vou pra, 700, 800 inscritos, No canal, Se cada um, É, Se for um inscrito, Já vai ajudar o canal, A ficar mais importante, No, No YouTube, Tá? Faz essa campanha, Ajuda a gente aí, Ajuda o canal, Do, Do, Do instrutor, Aí ó, Paulo Silva, Acessa o canal, Do instrutor, É, Canal Neófito, Do Eremita, Tem 205 pessoas, No grupo, Se cada um, Se inscrever, Vai ficar com, 800 pessoas, Lá no grupo, Vai ficar mais perto, Eu chegar em mil inscritos, Pro YouTube, Ver que o canal, Tá sendo, Movimentado, Tá ok pessoal? Acessa, Dá um like, Compartilha, Divulga, Essas ciências, Ocultas, Essas, Essas banhos, Essas, Essas coisinhas, Que a gente aprende aí, Né? E vai divulgando, Pessoal, Tá ok? Hoje foi a, Essa limpeza, Descarrego com, Um ovo, Tá ok? Um abraço, Tudo de bom!